Tá, tá, vai, tá. Tá certo. Na vez de ter entendido, mano, foi fazer aquele filme do Tais Com Medo, dá uma conferida, ó. Nem tivesses dois metros e tivesse o tamanho, sei lá, mano. Daí do... Do Svaz Negra, ou de Algana. É um chaval, mano. Isso tinha sido um ao outro. E eu a pensar, mano, né, ele não tá bem da cabeça, mano, tem problemas Já tô descendo aqui, viu, pá de mim, aqui. Ó lá, pá. Tranquilo, eu tô só a marcar a canante de forma quenta, já entrou, já tá aí. Acho que não tem ninguém por perto aqui, né. Mas aquela hora não é só no meio da treta, tem que ficar esperto. É, mas... Mas acho que a cena do Furious foi mesmo... O chaval deve ter falta de atenção, ó. Ó. Ainda é muito ano vindo, mano. Ainda é muita criança. É verdade. Não sei, mano, parece que tem uns... Não sei, mano, parece que tem uns... 10, 11, 12... Tá lá. 14 é muito. Tá porra. Eu acho que 14 é muito pra ele. Não, eu não vou dizer que tem alguma coisa, porque eu tive aí com players do jogo, tipo crianças, que eu conheci também, miúdos, ó. E, mano, não tinha uma mentalidade dele, mano. Quem gosta de... Mas quem gosta de criança é o Fábio. O Fábio gosta de criança. E aí é o Trunks, cara. Sabe que ele gosta do Furious? Ele gosta do Furious, que o Furious falou que ele é o cara mais engraçado do clã. Ó, tiro, tiro. Ah. Ele é fã do Trunks. É, ele é fã do Trunks, aí o Trunks gosta dele. Ele é fã do Trunks, ele é... É... Tipo assim, ele expulsou... Não, alguém teve que ser... Ele teve que ser agarrar alguém, mano. Tem que ter limite de idade nesse clã. E, rapaz, por mim... Tanto faz. Que erro, irmão! Amão, para de Furious. Não tá nada, velho. É uma coisa a outra, outra coisa a outra. Tente ter que calmar. E vocês querem ir lá pra RISC já? Vai. Vai. Não. Queres ir pra dentro? É um instante. Não queres ir brincar com a Vecicleta. Então o que queres? É a tua trapinete. O mundo votar cedo é a ansiedade saber o resultado. Ahn? Eu fui votar 8 horas também. Isso aqui é vontade. Isso aqui é vontade, hein? Eu não tô sem um pingo de vontade de votar. Hoje tem que pegar ônibus pra viajar ainda, à tarde. Eu... Ah, eu vou ter que viajar. Eu vou ter que viajar, né? Você tá ficando votado? Meu Deus, gente. Eu vou ter que fazer os lados tudo aí, hein? Eu não vou ter que vir me escapar pra fora, não. Não ouve? Não ouve? Isso não. Tenho vontade, hein? Não ouve? Vocês estão indo por ali. Ó. Um pelo meio, o outro pela... Tá tudo separado. É isso que tá cheio de player, velho. Vamos tá... Vamos tá sozinho. Eu vim por aqui. Quer mais tempo? Vamos lá pra te pegar. Não, anda cá. Vai ser pra ali. Vai, bora, bora. Não vou invadir sozinho, não. Vou ficar esperando os caras começarem a tretar aqui. Vai lá. Vou pegar papai. Vai lá, vai lá. Tá tudo esperando. Eu tô aqui no meio, eu peito ataro e vocês foram pra vir. Vai vir pra risk. Eu só vou ficar marcando aqui. Eu não vou invadir, não. Tá quieto aqui. Não, não vou, não vou. Tô achando meio quieto. Espera por mim que é pra... Eu não estamos disparados, mano. Eu não... Tu sabes, mano. Tem dado raia agora. Jogamos disparados. É... Eu vou ficar esperto aqui. Só marcando. Até agora tá quieto. Mano é cheio. Paixão, paixão, paixão. Eu só ando de 100 metros. Tu não me deixas andar... Chamas no pau alguma coisa. Tá o pane. Aqui estou. Não me deixas, amor. Isso é isso. Sabes o quê? Teres esse cabelo todo aí também não ajuda. Pegas-me pra trás. Isso é só uma impressão, não é nada. Tá bem? Pronto. Já vi isso. Vai, vai agora. Fizeste bem, amor. Tens vontade, é pra fazer. Bora. Bora. Ó, tem inimigo aqui dentro. Tem inimigo dentro. Tem inimigo dentro. Do outro lado do prédio. É pá, eu acho que é agora. Tá tudo, não, não. Não é preciso mais nada, paixão. Inimigos, inimigos. Tá do outro lado, não aberto. Se eu pego o prédio ou não. Esperar o Broly. Oi. Bora, Broly. Parece que eu vi. Ah, já vi, já vi. Já vi os dois. Eles estão do lado de cá, os dois. Pode. Tá saindo pela frente de risco aqui, ó. Tá vindo pra cá. Pela frente de risco. É. Tá vindo aqui, ó. Pelo fundo aqui, ó. Eles estão tretando com alguém aqui, ó. Derrubei um e finalizei. Onde estão? Derrubei um e finalizei. Já tô afim disso. Não tô vendo, não tô vendo o outro. Eles estavam tretando pro lado de fora. Ah, Leonor. Não tô vendo o amigo. Não vejo o amigo dele. Eles estavam tretando com alguém pra fora ali, pro aberto. Ah, Leonor. Eu também tô fazendo uma coisa assim. É impossível aqui. É melhor você pegar risco mesmo. Pega risco, viu. Tem alguém lá longe atirando neles, eu acho. Eu acho que mataram o amigo dele também. Bora, Broly. Tem alguém aqui. Então tá fora ou ele dentro? A gente já tá dentro. Não, não. Eles não tá aqui dentro, não. Eles estavam lá fora. Tava atirando em alguém, não sei se era player Eu matei um Tinha dois aqui fora Um eu matei, o outro sumiu Não sei se os caras matou Eu tava ouvindo M4 Não deu tempo de atirar no outro Alante, pega aqui Pra você fazer um dinheirinho Nossa senhora, obrigado Não desejava rodar no mim Tô brincando Esse cara hein, cadê ele? Ele tá escondido A única coisa que eu tenho foi o Vegeta que me deu Eu já falei, é verdade Se ele estiver por ali, o cara não espota A cara dourada, o leite cinto dourado Já estava, mano, deu-me tudo 202 mil É, foi o Vegeta que matou o cara e não deu, mano Isso foi bem no início dos vídeos É, foi quando eu comecei a gravar Foi um dos primeiros que eu matei dourado Que eu consegui gravar, né Já já matei outros, né Lá em cima, no segundo andar Ó, ó, jogou o radar Alguém Eu não ouvi Vai pegar o look do amigo Vai Não vai não Ou você pega ele no radar Pegou no radar Tá lá, ele tá lá Droga, ele desceu, ele desceu Dá pra nós pegar ele, tá sozinho, viu Tá aqui, ó Eu tô vendo Tá, tá atrás do muro Ih, é o mesmo, ela é o mesmo russo que me matou A vingança Vai, seu vagabundo Ah, mano, eu tô aqui, mano Eu pensava que isto era outro loot Toma, toma Não, não, já morreu Pode pegar, pode pegar Eu tô Eu não quero pegar tu, mano Não, era só o quê? Olha aí, cara Ele estava bem, viu Tá com muita boa, mano Tá com... Mano, não queres, eu vou agarrar Pega, pega Isso aqui eu vou passar pra Lontia Pega esse aqui lá Pega esse primeiro que eu matei aqui, ó Que susto, velho Não Não, aparecia um bot, mano Não, não, é player, player Não, não, não mate Eu vou vim por aqui Vem pra trás, vem pra trás Ai, já vi Vou tentar curar o Broly Que você dá cover Vai, Broly, vai, Broly, vai Tá ali dentro, ele tá ali dentro, é Pau, dá outra? Tá aí dentro, tá aí dentro, eu vou pegar ele, tá aqui dentro, eu vou pegar Silêncio Eu não é muito bom, eu não é muito bom Eu ia dar uma pancada na cabeça dele, mas eu fiquei com dó Eu achei que era bote e nem liguei, velho Não eram dois Era só um, só Quase que o cara matou vocês aí, vocês são dois Eu achei que era bote e nem liguei pro cara Eu também não, mano Eu ouvi o espaço a andar, era um bote Ele parou ao meu lado e eu a pensar Olha-me este otário do bote, mano Era um gajo Do nada era um gajo Mas eu ainda disse, olha este otário deste bote, mano Mas vou deixá-lo, vou lutear e vou sair Sorte que eu atirei nele Nem liguei, mano O gajo atirou Ele ia me finalizar e tudo, mano Só que o gajo era boé lento, mano Ele era mesmo lento Ele ficou aqui lento Eu atirei Ele não disparou, ele encanou bem, mano Eu não sei se é uma estratégia dele, mano É boé, é, mano Eu roubou, mano, a conta disso Eu dei uns tiro nele ali Aí só que eu errei Só atirei pra ele não finalizar o Broly Falei, caramba, faltava finalizar o Broly ali agora Era que a gente matou os russos ali, miserável Consegui me vingar Esses dois russos me matou, velho Isso é bote, mano É bote Mano, até o andar dele, mano Ele andava assim Depois parou ali A olhar pra mim E eu, a sério, mano E eu caguei Eu virei as costas Quando eu virei as costas O gajo dá meme Tá, tá, tá E eu, não pode ser, mano Isto bote Ainda disparei pra ele Mas o gajo fica a dizer Eu não fiz nada Eu não fiz nada por pouco Eu vi uma cena E eu Não pode ser, mano Ele tava com a arma peladinha, né, né Ele tava Tava, tava Ele tava com a R-verde A R-verde? A R-verde Eu não interessa Eu tô levando ela Tô levando ela aqui Tadinho dele, né Eu não sei se eu deixar a arma dele aqui ou não Mano, tem aqui Tem aqui smokes, mano Não sei se alguém quer Mas são iguais smokes Põe 5 smokes Põe as miasmas Pegar a miasmas Vamos extrair na 2 Vambora Eu acho que até vão levar as 3 Eu não dei dano nem em box Quer dizer, eu podia ter morto este e não fui matar este Vambora Pra cair pra ele Ele matou uns carinha aqui, ó Ele tava tretando aqui com uns caras mesmo, ó Acho que era player este aqui Não, era bot, eu acho Acho que ele tava atirando em bot, né Que eu matei eles Um deles Mas era ruim Mas era ruim o gajo, mano Porque eu tô te dizer O gajo parou Boa tempo Pra olhar pra mim Ó, eu dei a volta nele Aí eu cheguei no silêncio Ele tava paradinho Cheirando parede Eu podia puxar o negócio Dar uma sarrafada na cabeça dele Aí eu só dei uma rajada Acho que ele tava sem cura Tava com bandagem Fiquei com dó De dar uma pancada Na cabeça dele Coitado Aí eu vou levar a minha dele Bora, bora, bora Ó, quem é que era esse barril full-point Que eu ofereço Ó, tá vindo alguém pela direita Aqui, ó Olha aí Agarrem isso, mano Ninguém vai levar isso Só bot Peraí, deixa eu matar mais um Deixa eu dar dano Eu já sei que eu deixei Eu tô gastando bala roxa no bot aqui Maravilha Danada, não Bola, bro Deixei aí uma ofrenda, mano Ninguém vai levar isso, mano Tem aqui uma prenda, mano Não, eu quero ir embora Quero mais prenda Tá um barril full-point, mano É um toma Bora O que que é barril? Matei os dois, ó Os dois abençoados Vingança contra os russos Valeu Vingança contra os russos